Bom dia, gente! Tudo bom? Bom, hoje é quarta-feira, estou indo para o segundo treino do dia, já treinei em casa, às vezes acabei esquecendo de filmar para vocês no vlog, mas filmei lá no Instagram, mas vocês já sabem o meu treino, e agora eu estou indo caminhar. Menina, no sol, está perfeito, uma hora que entra na sombra, a sua ponta do dedo morre. Agora eu tive que incluir a caminhada na minha rotina, eu vou intercalando, caminhada e trotando. Porque um, o dia está sensacional, assim, não dava perder, olha isso, gente, coisa mais linda do mundo. E dois, que eu percebi o bem danado que me fez, me deixou muito mais tranquila. Olha isso, olha a paz desse lugar, vocês estão entendendo? Aí eu vou ter que, todos os dias, faça o meu treino de musculação em casa, né, que a academia ainda está fechada. E venho caminhar aqui uns 20 minutinhos, que já vai me ajudar pra caramba, vou passar por aqui. Bora, começar por aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora sim, estou pronta. Cheguei, tomei um café, o mesmo de sempre, pão com ovo e café. Tomei banho, arrumei ali a cama e agora estou aí pronta. Vou colocar só um tênis, minha jaqueta de couro, que não é couro, né. E é isso. E hoje, eu e o Vinícius completamos 10 anos juntos. 10 anos, gente, penso. Uma década? É uma década, né? Menina, uma década. Chocada. E como, né, todos os restaurantes estão fechados desde novembro e aqui na minha cidade também não tem muita opção agora pra poder entregar. Então, a gente vai fazer um churrasquinho, só que o churrasco hoje não vai ser com pão, que normalmente a gente faz só com pão e vinagrete. A gente vai fazer o churrasco que normalmente a minha família faz, que faz tempo que a gente não come arroz e feijão. Vocês acreditam nisso? Como o Vinícius está trabalhando todos os dias essa semana, ele nem está vindo pra casa pra almoçar. Aí eu sempre preparo um wrap pra mim, que é super fácil, eu deixo o frango lá desfiado que eu já mostrei pra vocês. Então, todo dia ou eu como algum pão, algum lanche frio com frango desfiado, ou eu faço um wrap e o Vinícius come aquela saladona que eu já mostrei pra vocês. Aí hoje em dia a gente não tem mais costume de comer arroz e feijão à noite, porque fica meio pesado pra poder dormir, demora mais. Então a gente sempre come algum lanchinho, algum petisco, alguma coisa, sabe? Então eu acho que tem umas duas semanas, umas duas semanas que a gente não come arroz e feijão. Então eu vou preparar um arroz e feijão, uma salada de maionese, de batata, vinagrete e carne. Já tem carne que a gente comprou sábado, sábado, é, acho que foi sábado que a gente comprou no supermercado. E eu acho que vou comprar uma baguecha pra poder fazer pão de alho, que eu amo, né, pão de alho, ai amo. Só faltou pra ficar perfeito queijinho com alho, ai gente, eu amo, mas aqui não tem. Os queijos que tem aqui é tudo ruim, não curto os queijos daqui, saudades, queijo do Brasil. Então é isso, eu vou lá no mercado rapidão, eu vou lá no Leclerc, que é um pouquinho mais longe, é uns 15 minutos, 20 minutos andando. Eu não tenho um centavo aqui em casa e eu não comprei o passe esse mês, porque como eu não fui pro curso, então não ia valer a pena eu comprar pro mês todo, sendo que eu não tô usando o passe. Eu vou a pé mesmo. O meu carrinho de compras eu vou sozinha, primeira vez com o carrinho de compra, que é muito mais prático, não dói os braços. E é isso, chega de enrolar e bora lá. Partiu, bora lá, meu carrinho de compras. Só quero dizer que eu estou me sentindo maravilhosa, coloquei minha coturna com esse vestido aqui. Ele tem duas fendas, né, uma aqui do lado e a outra aqui, ó. Com essa joqueta, menina, eu estou maravilhosa, sério. Então partiu, chega de enrolar que agora são 10 para meio dia. Gente, é que você mal acorda, você respirou, já é meio dia, a hora passa muito rápido aqui. Nossa, não gosto disso. Gente, vocês não estão entendendo o estresse que eu tô passando com esse vestido. Porque a fenda dele aqui tá na metade da minha coxa. Olha isso, vocês não estão vendo, né? Simplesmente está ventando e eu não coloquei nenhum short por baixo. Aí eu tô ficando igual uma louca, segurando o carrinho. Segurando as beiradas do vestido pra não aparecer a minha bunda. Oh, Deus. Agora parou. Por favor, continua assim. Então é que é só uma calcinha, né? Mas, gente, voa. Onde que vai a fenda? Dá pra ver ou não vai? Nesse carro aqui não dá pra ver. Vamos ver nesse. Ó. Ah, enfim. Eu sei que a fenda voa e eu fico quase nua. Apenas isso, ó. E a emoção de estar nessa rua não tá escrito. Olha essas árvores, gente. Lá pro Vinicius, nós temos que vir hoje ainda, porque eu tô com medo de eu perder essas árvores. São maravilhosas, uma foto perfeita aqui, ó. Já tem algumas que estão caindo, sei lá, tá vendo? Olha isso. Acho que tá ventando, vocês não estão vendo nada. Mas é perfeita demais. Isso é mais linda, cara. Não pode. Ó, e tem algumas que estão com a causa mais escuro. Essa daqui que é quase branca. Olha essa rua, que linda. Olha essa rua. Graças a Deus eu cheguei. Porque eu já tô me estressando já. Eu ficando boa. O carrinho aqui, como tá leve, não tem nada. Ele fica voando. Olha. De contávio. Bora, acabei de chegar. Na volta acho que vai ser meio tranquilo. Porque eu vou tá a favor do vento. Isso, o vento vai tá nas minhas costas, não na minha frente. Já tô esquecendo de filmar pra vocês. Mas mercado que você já tô enjoada já de ver no meu canal, né? Chegando em casa eu mostro pra vocês que eu comprei. Menina, só digo uma coisa. Ainda bem que eu vim com esse carrinho. Porque senão eu ia tá lascada. Tá pesado. E olha que eu tô empurrando, imagina. Não, deixa eu ver pra eu subir a escada. Nossa, eu tô lascada. Mas é forte. O duro que eu treinei braço ontem. Então meus tríceps, meu sovaco, tá tudo orido. A cara vai conseguir. Então é isso. Partiu. Olha o vento já me estressando com o meu vestido. Olha lá, olha lá. Certeza que o cara viu tudo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô tendo que andar. Tirando esse vento chato. Que tá me estressando. Mas a culpa foi minha, né? Vê se eu colocado um short por baixo. Gente, eu não fazia ideia. Porque quando eu saí pra treinar não tava ventando. Só tava gelado. Se não fosse esse vento chato, hoje o dia ia ser assim, ó. Perfeito zero defeitos. Olha a lenda. Ai, só espero que eu me depone esse carrinho aqui. Olha a pessoa como que é cuidadosa pra subir, ó. Bora lá, querida. Bem linda, maravilhosa. Baixei a máscara aqui porque eu brinhei perto de mim. E agora que eu me toquei, que eu esqueci queijo. Eu peguei o queijo na mão e falei, ah, não, não vou levar queijo não. E lembrei que precisa fazer o pão de alho. E também pra almoçar agora. Agora já são uma hora da tarde. Menina no céu. Falo pra vocês que a hora que passa, assim, ó. Num piscar de olhos. Mas não fiz nada hoje, praticamente. Música Música Agora, na verdade, vocês falaram que era pra ter comprado com três rodinhas, que daí sobe mais fácil na escada. Vamos ver se eu vou conseguir subir aqui. Hum, acho que eu vou. Tem que levar no braço, menina. Não vai, não. Deixa eu agora segurar com as duas mãos aqui. Bom, já cheguei. Coloquei as coisas aqui. Aqui comprei Tannuts. Fazia tempo que eu não comprava. Aí veio três. Esse daqui, que é o natural. Só é passado no açúcar. E esses três aqui, que são de chocolate. Eu já comi um, que inclusive estava assim, ó. Sensacional. Aí comprei esse sorvete. Com a minha bolacha favorita. Inclusive, faz tempo que a gente não compra essa bolacha. Acho que ela tá se sentindo rejeitada por causa da outra. E coca zero. Maionese, que eu vou fazer essa lá de maionese. Tem bacon. Achei essa linguiça aqui. Provavelmente não vai ser igual a nossa do Brasil, né? Vou nem se ele quer comprar de novo lá naquela... Boucherie. Como que é o nome? Enfim, onde vende carne. Ele quer comprar lá do Brasil. Sabe que veio aquela vez que ele achou a picanha e tudo mais? Porque a linguiça de lá foi muito gostosa, muito gostosa. Pãozinho pra fazer pão de alho. Aqui, tomate. Agora lá no supermercado, eu já falei pra vocês, né? Que aqui na França eles prezam muito. Evitar o máximo possível de usar plástico e tudo mais. E agora pra você pegar fruta, legumes, não tem mais saquinho plástico. Essa saquinha aqui, ó. Só que eles são muito finos. Inclusive, o tomate quase saiu tudo rolando. Eu fechei a mão assim, ó. Rasgou tudo. Aí a moça, uuuh, cuidado! Aí então aqui tem tomate. Aqui é cenoura. Olha o tamanhozinho da cenoura, gente. Não tinha cenoura maior. Mas tudo bem. Azeitonas, batata. Comprei esse tônico da Nivea por enquanto, porque o nosso acabou. E eu vou esperar acabar mais algum produto pra comprar lá no site, né? Na farmácia online que a gente compra. Porque se eu compro com maior quantidade, além do frete ser grátis, eu consigo desconto. Então comprei esse daqui por enquanto, pra não ficar sem. Da Nivea. Temos desodorante, que eu falei pra vocês que o desodorante aqui na França é o ó, né? A gente fica fedendo o CC mais rápido. Olha que eu nem fedia no Brasil, gente. Aqui nem é calor. Igual no Brasil, exceto no verão. Que no verão aqui é insuportável. E a gente fica fedendo. Vocês acreditam nisso? E aí a gente pegou esse daqui, ó. Que é em creme da Rexona. Foi o único. Que a gente fica cheirosíssimo. Cheirosíssimo. Aí o nosso já acabou. Só que eu preciso desmontar. Porque acabou. Esse aqui você vai rodando, né? E aqui em cima tem um monte de creme ainda. Eu tenho que arrancar essa parte aqui pra poder usar tudo, meu amor. Não vai jogar fora não, pois eu mostro pra vocês. E esse creme aqui. Mousse. É um creme mousse. Que eu acho muito mais prático. Alho e limão. Tem bastante limão. Porque, né? Eu tomo todo dia limão, meu. Acabou. E também pra poder temperar o vinagrete. Que no caso, o vinagrete é temperado com o quê? Com vinagre. Mas a gente prefere com o limão. Vocês temperam o vinagrete vocês com limão ou vinagre? Então vou guardar as coisas aqui. E preparar meu almoço. Ó, agora são 1h40. Não sei o que eu vou comer. Eu comprei esses tomatinhos aqui. Que eu ia fazer aquele macarrão. Só que eu lembrei que não tem outro queijo. Deixa eu olhar ali na geladeira. Mas tenho certeza que eu esqueci de comprar até aquele queijo. Ai, que ódio. Vou mandar mensagem pro Vinícius. Trazer queijo ralado. Pra poder fazer o pão de alho. E é só o queijo ralado. Descobri que tinha na geladeira esse queijo aqui, ó. Pra fazer aquele macarrão do TikTok que eu fiz uma vez. E o original era esse aqui. Que a moça tinha usado. Cara, sensacional. Vocês acharam isso aqui, ó? Incrível. Muito bom. E ele já é temperado já. Então vou cozinhar o meu macarrão. E depois eu mostro pra vocês como faz. Ah, é colocar esse aqui também no forno. Eu já mostrei já, né? Eu vou mostrar aqui de novo. É muito, muito, muito prático. Bom, ó. Coloquei aqui uns tomatinhos cereja. Lavei. E aqui eu coloquei esse queijo. Que eu mostrei pra vocês da embalagem. E agora é só colocar no forno. Pra gratinar até o osso. Toma... Ah, eu preciso colocar azeite. Talvez eu esqueço de colocar azeite. Aí o tomate não... Não coisa bem, entendeu? Não vira bem um... Ah, isso, gente. Sem explicação. Eu tô com fome. Meu cérebro desligou neste momento. Então vem aqui. E eu vou colocar no modo pra grelhar só. Ah, eu vou deixar aí o tempo que ele quiser. Vou colocar 20 minutos, vai. Enquanto isso eu vou colocar meu macarrão aqui pra cozinhar. 20 minutos depois. Ó, os tomates já ficaram murchinho. Tá vendo, ó? Quando você aperta ele desmancha. E o queijo também. Quando ficar assim, ó. Porque tá pronto. Aí agora é só mexer tudo. Eita, que até espirrou. Vou misturar tudo isso aqui. Meu macarrão tá ali, ó. Bom, ó. Já amassei tudo aqui. E agora é só jogar o macarrão. Hoje eu tô fazendo com espaguete. Não é o meu macarrão favorito. Mas é o que tem aqui em casa. Isso que a gente compra lá no mercado. De outros tipos. Prontinho. Agora é só colocar no prato. Jogar mais queijo. E já vou preparar também a maionese. Porque ela é gostosa, bem geladinha. E é isso. Alguns momentos depois. Bom, então vamos lá. Já vou deixar a nossa salada de maionese. Nossa maionese pronta. Eu vou usar 4 batatas. E 2 cenouras, ó. O primeiro passo que eu vou fazer é descascar. E já deixar picada. É só colocar depois na panela. E esperar cozinhar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, ó, piquei tudo, coloquei água com um pouquinho de sal e agora é só esperar cozinhar. Bom, ó, já cozinhou. Bom, agora eu vou tirar essa água e colocar a batata e a cenoura em um bau e temperar. Bom, agora para temperar, você tempera da forma que você quiser. Você pode usar vagem também, ovo ou só a clara do ovo cozido, mas a minha é sempre assim, né? Que eu mostro para vocês, é batata, cenoura. Uso também azeitonas, que a gente ama muito. Aí eu vou colocar também uma cebola, uma cebolinha pequenininha. E aqui tem salsinha congelada, eu vou colocar também. Depois, como está quente aqui, né? Ela vai dar uma dissolvida. Então, é isso. Primeiro passo, eu vou descascar aqui a cebola e picar. E aí, eu vou colocar aqui a cebola e picar. Agora aprendi, ó. Eu viro a faca do avesso para não cegar a minha... a minha lâmina. Agora eu vou colocar aqui a salsinha. Agora eu vou colocar azeitonas. E agora é só colocar a maionese pronta. Aí você pode colocar a que você tiver. Aqui a menos pior é essa, porque a maioria aqui tem gosto de mostarda, porque tem a semente de jom, sabe? Enfim, não curtimos muito, mas é o que temos. Deixa eu ver se aqui tem semente de jom. Tem. Palhaçada. Fui nessa porque eu achei que eu não ia ter. Acho que está escrito aonde que está aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Grão de mostarda. Palhaçada. Saudades, maionese, realmas. Você até acha em alguns outros supermercados específicos, digamos. Vamos, mas o supermercado aqui, né, convencional, o que todos os franceses vai, não tem. Vou jogar aqui. Vou misturando para ver se falta mais. Bom, acho que já está ótimo. Só vou fazer assim, bonitinho. E levar para a geladeira. Que essa maionese, ela é gostosa e gelada. Na verdade, eu como ela quente e gelada, mas eu não sou uma referência. Todo mundo prefere ela gelada. Ai, que estresse. Que ódio. Cacilos. Gente, nem que ia acontecer aqui. Passar faca nessa cara. Desisto. Eu ia colocar o plástico filme, porém, demorou dois mil anos. Me estressou. Vou colocar aqui, ó. Papel... Papel alumínio mesmo. E agora é só levar para a geladeira. Nossa, já estou linda, maravilhosa, né, menina? Olha a bagaceira que eu já estou. Bom, agora eu vou editar o vídeo de amanhã, porque é um vídeo que está longo. Como eu quero ficar de boa, né, quando ele chegar e tal. Acho que a gente vai até assistir algum filme e tudo mais. Então, eu já vou adiantar. Agora são 4h40 já. Então, é isso. Deixa eu editar o vídeo aqui rapidinho, porque esse vídeo está comprido, menina. Esse aqui, ó. E depois a gente vai lá e eu vou picar os tomates. Não, mentira. Opa, que vocês ficaram torno. Quem vai picar o tomate vai ser o Vinicius. Como eu vou fazer o arroz e feijão, então eu ia fazer o vinagrete picar. E eu só tempero, porque eu não sou muito fã de picar as coisas. Vocês sabem, né. Eu prefiro que deixe tudo picadinho e eu vou lá e só tempero. Então, até daqui a pouco. Estou quase terminando de editar esse vídeo. Esse vídeo, eu amo assistir e gravar. Porém, editar, gente, eu não gosto. Falei que eu vou contratar uma editora só para editar os vídeos que eu não gosto. Na verdade, sim. Eu não curto muito editar vídeo. Eu gosto de editar vlog. O único vídeo que eu gosto de editar é vlog. Agora, esses aqui dão muito trabalho. Porque vlog, eu edito no máximo uma hora. Agora, esses outros que dão mais trabalho é duas, três horas que eu fico no computador. E agora são 6h32. O Vinicius acabou de chegar. Fui lá colocar o feijão de molho. Aí, eu já vi ele, mas não vi o que é. Só quero dizer que foi por livre e espontânea. Pressão, tá? Dicas para as migas. Eu falei, amor, amanhã é 10 anos. Eu mereço um prêmio. Então, assim, ó. Você sabe que eu não gosto de flor. Mas, se quiser me dar flor, eu não me importo. Se quiser também comprar, ele compra. É assim, gente. Para homem, você tem que dar direta. Pode ficar tranquilo. Não é, passou ao pigelo até. Passou em tudo? Tua florzinha. Ai, meu Deus. Livro de espontânea pressão. Mas o que vale... Olha, o que é isso aqui? Eu detesto isso aí. Ai, eu te amo. Tá vendo? Isso aqui foi mais lindo. Nossa, eu amo incenso, gente. O Vinicius detesta. Detesta. Eu amo incenso. Incenso? Incenso? Sei lá qual que é o nome. Obrigado. Mãe, ó. Já fica de dicas. Amigas que vão comemorar aniversário de casamento ou algo do tipo. O Vinicius, ele era o tipo de pessoa que fazia surpresas, entendeu? Quando a gente se namorava. Aí casou, parou. Aí o que a gente faz? A gente escolhe o nosso presente. Normalmente o nosso presente é viagem, né amor? Que a gente gosta. Porém, como a gente não está podendo viajar esse mês, vai ficar para o próximo mês. Olha o Vinicius barbudo que gata ficando. Mas, hein, depois eu conto a história desse buquê. Não é por nada não. Ficou feio, hein amor? Por quê? Olha aí, olha aí. O quê? É. Eu nem sei como que cuida. Morre? Eu queria desdenhar meu presente não, mas não... O pessoal aqui da França não tem o mesmo espírito que do Brasil lá de querer... Caro? Cheguei lá e falei... Ai, é tão lindo. Dá até dor de tirar daqui, ó. Eu falei para a mulher, ó, eu queria um buquê para dar para a minha esposa e tal. A mulher, tá? As flores aí, você escolhe. Nossa! Aí a loja é do tamanho do shopping. Aí eu peguei uma de cada cor, não sabia como fazer. Ah, ficou lindo. É que eu não sou fã de flor, né? Já falei para vocês. Mas ontem eu falei, cara, se você aparecer sem uma tortinha, eu vou ficar muito chateada. É assim, quando depois que você casa, você tem que jogar direto. Então, voltando com o que eu estava falando, nossos presentes, a gente gosta de momentos, né? Eu não sou... Gente, eu sou a pessoa mais desapegada com presentes, né, amor? Eu gosto de momentos, como eu disse. Porém, é 10 anos, gente. Não é um ano, não é dois... É 10 anos. E aqui, ó, está a minha tortinha. Que é o melhor de todos. E esse aqui, então... Ai, já vou ligar já. Alegria. Aí você vai falar, Bruna, mas cadê o presente do Vinícius? Sou o Jo. Tem presente melhor que eu. Isso aqui é do quê? E eu peguei a mania do Vinícius de ficar cheirando as coisas, o povo querendo matar. Não faço a mínima ideia. Nem pelo cheiro? Cheiro de açúcar. Cheira. Hum, não tinha de citron, não? Citron. Essa é citron? Aham. Diferente. Ó, que linda. É isso. Raja ou não, bicho. Vai lá, vai lá tomar banho e ligar a churrasqueira. Esqueci que não tinha feijão cozido. Acabei de colocar lá. Aí também o Vinícius não passou no mercado também, né? Coitado. Pra comprar o queijo do... Pra fazer o pão de alho. Então vai ficar sem pão de alho como tem arroz e feijão, né? Tá cansado, amor? Nossa, que trocheiroso. Hoje o prêmio foi funk, hein? Foi funk hoje. Um cabra que trabalhou, hein? Urra. A costa tá até fazendo assim, ó. Nossa. Cheiroso, né? Mano. Passa isso aqui no meu corpo assim, ó. Cara, que troço cheiroso. Aproveita, só daqui 10 anos de novo. Frutas vermelhas, ó. Aproveita, vida. Só daqui 10 anos de novo, hein? Lambesque. Eu não vou falar aqui que eu acho que incenso tem cheiro, não. Você comenta aí embaixo que você vai saber o que é. Ah, eu amo. Deixa polêmica com vocês. Eu amo. Por mim, minha casa teria só incenso. Coloquei o incenso ali, ó. Minha casa está cheirando incenso de frutas vermelhas. Está incrível. Gente, eu amo incenso. Já falei um milhão de vezes, né? Cortei aqui as rosinhas. Coloquei dentro de um... Nesse... Não sei o que que é isso aqui. Medidor com água. Não sei se eu cortei certo. Eu cortei aonde que pode dar broto, entendeu? Mas tem vários. Enfim. E aqui, o senhor Vinicius vai começar. Meu feijão já tá pronto. E sim, a gente gosta do feijão branco, assim. Não gosto de feijão com colorau. Que tem bacon, tem salsinha, cebolinha, louro. Tá incrível. E agora, o meu arroz. Deixa eu abaixar aqui. Colocar uma tampa. E toda vez que eu mostro açando carne, que eu falo pra vocês que às vezes sai fumaça, vocês falam pra colocar água. Mas, gente, a gente sempre coloca. Sempre. Mas, assim, não teve uma vez que a gente... Ó, aqui, tá vendo? Você coloca água ali. Tá escrito até onde você coloca a água. Depois você coloca isso aqui e isso aqui em cima, entendeu? É isso. É porque toda vez que a gente assa churrasco, eu vou falar... Ai, coloca água. Mas, a gente coloca. Acabou? Bom, então, o jantar é pronto agora, ó. Falta quatro pra oito horas. Feijão, arroz, vinagrete que o Vinícius cortou e eu só temperei. E aqui, a salada de maionese. E aqui temos o nosso churrasqueiro maravilhoso. E a linguiça realmente não é parecida com a do Brasil. A gente não provou, mas só pela aparência já dá pra ver. Igual tem. É, uma pena. E olha que eu nem gosto de linguiça. A gente sente saudade de coisas que a gente nem gostava. Não, é bom os caras nem descobrir que a linguiça do Brasil é boa. Não, os caras, a hora que vê que é tão boa, os caras vão limpar a linguiça do Brasil. Não vai ficar nenhuma pra nós. A de Cuiabá é a melhor de todas pra mim. Que vai recheada de rúcula, com queijo, com tudo que você... Ai, olha, chega um dado na boca, mas não é essa. Hum, é boa também essa, hein? Claro que não é igual do Brasil, né? Mas é gostosa. E prontinho. Arroz, feijão, uma farofinha, vinagrete, maionese e carninho. Nossa, eu acho que ela trouxe a tábua. Fala, amor, fazia tempo que eu não comia arroz e feijão, né? Nossa. Já tem quase um mês, né? Por aí. A gente tá comendo agora todo dia salad. Todo dia ele coma salada, todos. Minha, só tava linda antes, agora então. Meu Deus, o que aconteceu com essa franja? Preciso lavar esse rosto. Agora já são quase 10 horas da noite. As coisas só ficaram aqui, amanhã eu guardo. Mas só queria dizer que esse sorvete, inclusive, olha, é congeladíssimo. Muito gostoso. Só que como ele tá muito congeladíssimo, você fala, ah, Bruna, mas é sorvete. Mas eu gosto de sorvete mais derretendo. Vocês também é assim? Ai, eu tô esperando ele derreter um pouquinho pra poder comer. Mas, gente, muito bom. Acho que foi o melhor sorvete de Lottes que eu provei. Porque ele tem um gosto bem forte de caramelo com a bolacha. Muito bom. Ah, agora sim tá na consistência que eu gosto. Bom, agora a gente tá ali no sofá. Mexendo no celular, cada um mexendo nas suas coisas. Então, hoje eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Um beijo. Não, não, não. O quê? Nossa, a noite não acabou ainda, não. Não, lógico que não. Tá bom. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.